Sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo, bem programado! E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles! Está jogando sempre em velocidade, ela está jogando do jeito que gosta! Pode até bater pelo gol! Pode até bater pelo gol! Está encerrando! Autoriza! A Globo é bola rolando pra você! Ele protege, traz pro pé direito, tenta trabalhar, não consegue, ajeitou na direita, cruzou! O juiz olha pro relógio!